Um homem de 60 anos reagiu a um assalto no bairro Campo Cumprido hoje de manhã. Três bandidos tentaram roubar o carro, mas ele não se intimidou. Tomou uma arma dos bandidos e baleou um deles. O homem ferido foi levado para o hospital. O dono do carro se apresentou voluntariamente à polícia.